Como é que foi essa vaquinha das enchentes? Como é que foi o start? Quem é que fez? Quem é que contactou quem? Como é que foi o começo da campanha solidária que está se tornando a maior campanha solidária do Rio Grande? Pô, tu está no meio de uma campanha que simplesmente é a maior do Rio Grande, né? Não é pouca coisa, né? Como é que foi o start? Quem disse? Vamos! Então, a gente já tinha visto na outra enchente que deu em setembro, né? Onde o Badim fez a vaquinha dele. Três milhões, né? Isso, três milhões. O pessoal do Pretinho também tinha feito a vaquinha deles e a gente atuou, mas quando a gente viu já estava a vaquinha do Badim bombando e a gente só organizou as campanhas, né? A gente organizou as vaquinhas dentro de um guarda-chuva para dar destaque para elas. Mas a gente não tinha criado a nossa. Quando a gente ouviu das chuvas agora, a gente falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa e aí tem que ser uma coisa mais organizada, porque senão fica muita responsabilidade na mão deles, né? O próprio Badim ali. Sim, imagina. É um estresse violento fazer toda essa gestão dessa financeira das vaquinhas. E aí a gente contatou. A gente contatou ele e contatou o pessoal do Pretinho que tinham feito as campanhas, dizendo, cara, a gente tem que fazer uma campanha agora, vamos ajudar do jeito que der. Então foi vocês? Fomos nós que entramos em contato. Ah, vocês que deram o start. Demos o start. Ligaram para o Badim e ligaram para o Pretinho. Isso. E fizeram, vamos junto. Isso, e os caras nem titubearam, entraram junto conosco lá na campanha. Então deram a cara da campanha. Isso facilitou algumas coisas, né? Como a gente já tinha uma rede de influenciadores, também uma rede de empresas próximas, inclusive parcerias de mídia, né? A gente conseguiu dar mais vazão para a campanha, mais do que eles conseguiriam talvez sozinhos. E aí ficou uma coisa super organizada. Então começou uma bola de neve ali, né? Que foi muito maior até do que a gente pensava. Quando a gente criou, o nosso intuito era arrecadar 2, 3 milhões. Isso é o que a gente achava que ia chegar, né? Muito por causa das outras, né? Mas eu acho que acabou culminando, assim, tanto porque foi recente, anterior, quanto tudo que a reputação que a gente acabou criando também, né? De estar ajudando toda a galera que se colou ali também para fazer as empresas que a gente conseguiu trazer. Foi efeito bola de neve. A gente chegou nessa arrecadação um recorde ali. E sem contar também, né? Que quase simultâneo o governo do Estado largou uma campanha de arrecadar através do PIX, né? Então também estava acontecendo uma campanha grande, parecida, né? No mesmo tamanho, né? E mesmo assim a vaquinha, essa vaquinha, né? Do Instituto Vaquinha, foi um sucesso. Agora também, né, Xê? Eu vou falar uma coisa. O que a gente está falando dessa vaquinha desde o início, né, Xê? Muito obrigado aí pela confiança. E muitos, né? A maioria dos influenciadores e tal, o pessoal que tem visibilidade, todo mundo aderiu, né? Por quê? Porque a gente tinha esse entendimento da agilidade, né, Xê? Da falta de burocracia, aquela falta, aquele excesso de burocracia, que talvez, por exemplo, esse PIX do governo, eu não sei se já estão distribuindo, como é que é. E vocês têm uma visibilidade, né? Uma transparência, como se diz, né? Eu acho que esse é o ponto, né? A gente se propôs desde o primeiro momento ali, quando a gente conversou também com o Badim, que tinha feito o anterior, né? Em ser muito rápido em distribuir o recurso. O recurso tinha que chegar para as pessoas que estavam atingidas rapidamente para dar algum alívio para elas. Então, a gente tentou distribuir e distribuiu super rápido, né? Então, dos 77, vamos arredondar, né, que arrecadou, 38 milhões já foram distribuídos. 50%. 50%. E o que a gente fez também, que eu acho que foi diferente do que todo mundo faz, é que a gente fez quase uma prestação de contas em tempo real. Então, no momento que tinha a vaquinha, a gente já abriu um outro, né? No site do Instituto, a gente já colocou lá uma planilha de repasses. Então, tem todos os repasses que a gente fez até hoje, né? Estão lá colocados. Então, para quem foi o dinheiro, para que ele foi aplicado. E aí, tem toda, né? Todo mundo pode olhar lá e jogar pedra, enfim, né? Como quiser, mas está lá ao vivo, né? Então, quer dizer, 77 milhões já foram arrecadados, 38 já foram repassados. É isso. Nós estamos nesse padrão aí. E continua o repasse é diário? Ele está diário. A gente diminuiu um pouco o ritmo, né? Porque a gente entendia também que ia acontecer a distribuição dos recursos em duas fases, né? Uma foi mais emergencial. Então, a primeira alocação de recursos que a gente fez foi muito focada em salvar vidas. Então, a gente ajudou muito o resgate e ajudou muito abrigos, né? Então, cara, a gente comprou barco, jet ski, chamamos uma equipe de resgate de áreas difíceis que a gente trouxe para atuar aqui no Rio Grande do Sul. A gente capacitou muita gente ali nos resgates, deu roupa de neoprene, combustível, foi resgate, água, colchão e toda essa parte também dos abrigos, né? Essa da base que tal foi dos abrigos. Então, agora entra numa fase onde tem projetos maiores, que é a de reconstrução. Tchau, tchau.